Olá pessoal, bem-vindos de volta ao nosso canal do YouTube. Hoje vamos abordar um tema um pouco polêmico, mas antes de começarmos, quero deixar claro que esta é apenas a minha opinião e a intenção aqui é promover um debate saudável e respeitoso. Acredito que é importante reagirmos a vídeos de polêmica, pois eles nos desafiam a pensar criticamente e a ouvir diferentes perspectivas. É através dessas conversas que crescemos como indivíduo e como sociedade. No entanto, quero ressaltar que não estamos aqui para atacar ou julgar ninguém. Queremos apenas expressar as nossas opiniões e ouvir a de vocês, criando um espaço de diálogo aberto e construtivo. Lembrando sempre que respeito e empatia são fundamentais. Nem todos concordaremos, mas podemos aprender muito ao compreender as motivações e experiências que levam a cada um a ter as suas opiniões. Então, vamos lá! Vamos mergulhar nesses conteúdos com mente aberta, prontos para enriquecer nossos conhecimentos e compartilhar nossas ideias de forma respeitosa. Agradeço a todos que estão aqui prontos para essa ideia saudável de opiniões. Estou animado para descobrir novas perspectivas e aprender com vocês. Vamos começar. Olá pessoal, seja bem-vindo ao nosso canal e hoje vamos falar a respeito do esposo da cantora Sulamita Alves, que ao tentar até mesmo ali salvá-la de um afogamento, ele acabou perdendo a sua vida, né? Veio a óbito, mas lutou até o fim, mas infelizmente não conseguiu retornar, tá? Você que está chegando, deixa aí o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. Dito isto, vamos para o vídeo. O esposo da cantora Sulamita Alves, Ricardo Henrique, veio a óbito nesta quarta-feira. Ele se afogou no rio Tocantins, em Brejinho de Nazaré. Há duas semanas, a cantora, Ricardo Henrique e o pastor Carlos Júnior tiveram um grande livramento após grave acidente de carro. Gente, acabamos de sobreviver um acidente aqui em Mato Grosso, eu, Solamita, o Ricardo, sua esposa. Olha o livramento que ele acabou de dar pra gente de vida. Aí gente, continuando mostrando o livramento que a gente acabou de receber da parte de Deus, um acidente gravíssimo com o nosso carro aqui em Mato Grosso. Mas Deus foi bom. Infelizmente, o único que está muito machucado é o Ricardo e a esposa da Sulamita. A cantora Sulamita escreveu, Grande foi o livramento. Obrigado, Senhor. Todos que estavam no carro não sofreu nada grave. Todos estão bem. Ontem, dia 15 de dezembro, eu vi a mão do Senhor guardando a gente. Nunca pensei em passar por isso, gente. Que sensação horrível. Eu e meu esposo só temos que agradecer. Deus é fiel. Jonas Mariano comentou, O marido sobreviveu a um acidente e morreu afogado hoje? Como assim? O pastor presidente da Assembleia de Deus Madureira, na cidade de Mauá, São Paulo, igreja que Ricardo Henrique congregava com a cantora, fala sobre o ocorrido para a igreja. O Senhor nos deu nosso irmão Ricardo, que viajou todo o Brasil e fora do Brasil acompanhando a sua esposa cantora Sulamita. E hoje o Senhor tomou o nosso irmão Ricardo. Bendito seja o nome do Senhor. Amém. Gente, vocês já observaram que é incrível, né? Vamos dizer, teve um comentário ali de um, com certeza, cristão, evangélico, falando a respeito do acidente que teve com o Ricardo Henrique, né? O esposo da Sulamita. Ele simplesmente deduziu, poxa, teve um acidente e depois, logo em seguida, já morreu afogado? Tipo assim, é tentando arrumar pretexto aí para que as pessoas venham julgar. Tipo assim, o que que ele fez de errado? Deve ter feito algo muito grave, porque saiu de um acidente e depois, logo em seguida, já morre afogado? Presta bem atenção como o ser humano, com certos comentários, comentários, gosta até mesmo de ferir psicologicamente a pessoa, né? Um comentário desse, a Sulamita, né? Que está viúva, lendo uma coisa dessa, como ela vai se sentir? Imagina, ela está em luto e a pessoa faz um comentário desse, infeliz, né? E machuca totalmente a pessoa, já está machucada, já está destruída por dentro, né? Pelo ocorrido, né? Porque o seu esposo, na verdade, ele foi salvá-la e nessa tentativa de salvá-la, acabou perdendo a vida. E aí, vem um comentário desse, sabe? De um camarada desse, para tentar causar alguma situação, um certo desconforto nas redes sociais, para dizer, com certeza, ele estava em pecado, em erro, porque saiu de um acidente e logo em seguida, já morre afogado, que negócio é esse? E nem sabe o contexto, nem sabe o que aconteceu. E o ser humano, né? A maioria, claro que não são todos, tem esse pensamento, sabe? De julgar sem antes analisar o que de fato aconteceu, né? E é uma das coisas que eu peço, né? Para que Deus venha nos dar sabedoria e maturidade para saber lidar com esse tipo de comentário, né? Com esses tipos de ataque nas redes sociais. Tá, pessoal? Vamos ouvir aí o pastor falar. Resta para nós orarmos, pela nossa irmã Sulamita, que está, que está desesperada, chorando muito. Foi até difícil conversar com ela. Mas vamos orar, irmãos, para que o Senhor conforte, conforte o coração da sua serva. São aqueles que estavam no culto da virada comigo aqui. Há uma semana atrás, viram ela naquela filha agradecendo a Deus pela vida. Tem coisas que a gente não tem como explicar. Mas não se pode colocar um ponto de interrogação, aonde Deus colocou um ponto final. Vamos orar pela nossa cantora, irmã Sulamita, orar pelos irmãos, a nossa irmã Suelen, irmã dela que canta nesse altar. Suesleine, Suesleine, obrigado filho. Suesleine vai viajar agora num voo para Palmas, Tocantins, às 10 horas da noite. Porque não tem ninguém com a nossa irmã Sulamita. A nossa pastora estava até se preparando para viajar para Tocantins. Deixei ela em casa chorando muito. Vamos orar pela nossa pastora que chora copiosamente. Eu sei que todos os irmãos amam a cantora Sulamita. É uma voz profética nesse Brasil. Mas vamos orar, irmã. Vamos orar a Deus. Na noite desta quarta-feira, a cantora Kemely Santos, na Adebras, Alagoas, ora pela cantora Sulamita e traz uma palavra profética para ela. Acreditam que Deus ainda fala. E eu estava sentada ali, pastor, e quando nós estávamos vindo no caminho, o pastor Jacques disse assim, Kemely, a cantora Sulamita acabou de perder o marido. E eu me lembro que alguns dias atrás nós estávamos no velório de um grande amigo, o Pedro Henrique, e nós agradecíamos a Deus porque Deus tinha livrado a Sulamita e o marido de um acidente. Mas hoje nós recebemos essa triste notícia enquanto estávamos vindo para cá. E eu senti algo da parte de Deus, de orar. Você pode fechar os seus olhos nesse momento? Senhor, nós não podemos alcançar a sua filha agora, mas a Tua mão pode. Deus, nós não sabemos o que está acontecendo no mundo espiritual, mas nós estamos vendo esse movimento, Pai, que está acontecendo. Eu não conheço a Tua serva, mas o Senhor conhece. Ah, Pai, eu não sei qual foi a porta aberta no mundo espiritual, que tem matado os nossos profetas, levado os nossos levitas, os nossos pastores e pregadores, mas toda a porta aberta nós profetizamos agora será fechada. Toda obra feita na encruzilhada nós profetizamos agora será fechada. Ah, Senhor, aonde estiver um levita, aonde estiver um pastor, aonde estiver um pregador em missão agora, ah, Senhor, guarda, ah, Senhor, livra. E a Tua serva, Pai, que está pegando um voo agora para voltar para casa com o Seu marido morto, Jesus sustenta ela. Não é fácil viver aquilo que a gente canta, mas eu aprendo que o Senhor é o Deus que nos livra no dia da nossa angústia. O Senhor é o Deus que livra os nossos olhos das lágrimas. O Senhor é o Deus que livra os nossos pés da queda. Então, por favor, Deus, manda um anjo em direção à Tua filha. Ah, Senhor, enxugue as lágrimas que estão caindo no rosto dela. E em nome de Jesus, nós iremos ver a Tua filha forte. Nós iremos ver a Tua filha profetizando vida em cima do altar, porque o cenário é de morte. Mas nós conhecemos o Deus da vida, o Deus do milagre, o Deus da libertação, da salvação. A neblãs da glória no janeiro profético está profetizando. Sulamita, você permanecerá de pé, você permanecerá cantando, profetizando, profetizando. O ano de 2024 é o ano que Deus irá levantar a Tua vida como nunca, usar a Tua vida como nunca. Quem concorda comigo e com essa oração, diga Deus, encontre a Tua filha agora, consola. A Bíblia vai dizer chorar e com os que choram. Sorri com os que sorriam. E o que nós profetizamos nessa noite é que o Senhor irá alcançar a Sulamita. Amém? Bom gente, chegamos ao final do vídeo. Lamentavelmente perdemos aí o esposo da Sulamita, Ricardo Henrique. O mesmo tentou salvá-la. Morreu como um herói. Tenho certeza que Deus reservou um lugar para ele muito especial. E oramos, né? Por sua esposa, né? Pela Sulamita. Ficou, né? E tenho certeza que o coração dela está dilacerado, muito machucado e ferido. Mas entendemos que Deus há de consolá-la. E também aos seus pais. Com certeza deve estar aí também desolado. A minha oração é que Deus venha consolar os pais do esposo da irmã Sulamita e também a sua esposa, tá? Você que está aqui conosco, eu peço que você deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações. Você fazendo isso, você ajuda com que o YouTube venha a recomendar para mais pessoas, tá? Que Deus abençoe sua vida e até o próximo vídeo.